Fala galera, aqui é o Ed, eu sou de Cuiabá, estou aqui para falar do nosso parceiro David Souza, que tem esse projeto de aula de cavaquinho, violão. A princípio eu fui falar que faço aula aqui há três anos e tive uma evolução grandiosa em tempo de execução, o repertório me aumentou e as dicas que eles passam na aula assim, nunca tive com outros professores, a dedicação, a preocupação de eu não estar aprendendo. Então, fica aí meu voto aí, tamo junto aí, ajuda esse parceiro aí.